Gente, vamos dar as estatísticas. Ah, boa. Quantos seguidores você tem, Maísa? Não sei. Vamos ver aqui? Acho que 2 milhões, não tenho certeza. Uau, bastante, hein? Olha, nossa, tá com... É 2 milhões de seguidores, a Maísa. É. 2 milhões e 700, olha. Coisa. E eu, como tenho mais de 15 milhões, vou dar RT. Sua vez. É verdade que você joga videogame para as mulheres que vão na sua casa ficarem de saco cheio e ir embora logo? Culpado. É a melhor coisa. A esponha vai lá e fala, ah, tô jogando videogame. Ah, moleque só joga videogame, vai embora. Fica jogando videogame, não é uma boa estratégia. Você quiser ficar sozinha? Não é? É. Vocês não perceberam que eu quero ficar sozinho, por isso que eu faço isso? Então por que você chegou na sua casa? Ah, um dia eu te encontro. Eu tô pra lá e falar. Eu tô pra lá. E aí eu tô pra lá. Obrigado.